Queridos amigos, muito boa noite a todos. É sempre uma alegria poder retornar ao Centro Espírita Sebastião Marte, poder reencontrar amigos tão dedicados e valorosos no trabalho no bem, nosso querido Divaldo, o Paulo César Faris, o Cleiton Freitas e tantos outros amigos que compõem essa casa. E nós vamos hoje falar sobre sexualidade e homossexualidade. Então, para a gente iniciar, nós vamos ler uma poesia do Espírito Casimiro Cunha, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Não sei se vocês sabem, mas Casimiro ficou cego aos 14 anos de idade de um dos olhos e aos 16 ele perde completamente a visão física, mas como conhece o Consolador Prometido por Jesus, a doutrina espírita, vai nos deixar um grande legado de amor, de fé, de trabalho, de resignação e de poesia. Retorno ao mundo espiritual e mais tarde, pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, Casimiro Cunha vai nos trazer dezenas de poesias, entre elas, esta chamada Espiritismo, que está no livro Parnasso de Alentúmulo, da Editora da Federação Espírita Brasileira. É uma das melhores definições a respeito do Espiritismo e vejam que ele vai falar de flores, de claridades, de luz, tudo aquilo que é tão precioso para alguém que não tem a visão física e que nós, muitas vezes, nem sequer valorizamos. Espiritismo. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa, de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, em que a virtude oficia e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É a árvore verde e farta, nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto, de verdade e de bonança. É a claridade bendita, do bem que aniquila o mal. É o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. O Espiritismo é uma escola e o Mestre amado é Jesus. Então, como nós vimos na mensagem de abertura, o convite de Emmanuel para estarmos seguindo ao Mestre Jesus, nós faremos isso na noite de hoje. Vamos buscar nos ensinamentos de Jesus de Nazaré, esclarecidos pela doutrina dos Espíritos, como entender melhor essas questões da sexualidade e da homossexualidade. É um dos temas mais polêmicos, mais difíceis, que a gente poderia abordar. Mas, eu fico muito tranquilo, porque há pouco tempo, houve três seminários aqui no Distrito Federal, realizados pela FEDEF, a Federação Espírito do DF, que é filiada à FEB, que convidou Marco Leite, que é trabalhador da Federação Brasileira, especialista também em tratar com os jovens, com as mocidades espíritas, e ele fez um seminário para os pais, fez um seminário para os jovens, e fez um seminário para o público, em geral, a respeito da sexualidade, da homossexualidade. E ele vai nos esclarecer, eu estive até ligando para o Marco, e diz, Marco, tem tanta confusão no movimento espírita, não na doutrina, mas no movimento, assim a gente percebe, alguns autores com determinadas ideias, outros defendem outros pontos de vista, como é que a gente deve se situar? E eles, não, na doutrina, é tranquilo. Na doutrina não há divergência. Agora, a gente vai encontrar divergência nas opiniões dos expositores, de cada um, cada um tem sua experiência de vida, não é sua visão, cada um interpreta também, às vezes, a seu modo. Então, a gente vai perceber hoje aqui, vamos trazer as principais lições das obras tradicionais, vamos consultar aqui a codificação, vamos dar recursos também no Evangelho de Jesus, vamos buscar nas obras de André Luiz, de outros autores, há um livro recente chamado Sexo e Consciência, não é de Edivaldo Franco, não é de Joana de Ângeles, não é de Manoel Filomeno de Miranda, mas é de um organizador chamado Luiz Fernando Lopes, que vai organizar dezenas de palestras de Edivaldo Franco a respeito desse tema, não só sexualidade, mas sobre família, sobre casamento, etc., vai enfeixá-los num livro de cerca de 600 páginas, onde vocês vão ter muito material de estudo, de pesquisa a esse respeito, tá bom? Então, a gente vai estudar também várias outras obras. Qual a melhor obra, Nazaré? A melhor obra, a minha opinião, é o livro Vida e Sexo de Emmanuel por Chico Xavier. É um livro fininho e talvez o mais profundo, que vai trazer mais informações para nós, é obra obrigatória para o nosso estudo. No seminário Sexo e Obsessão, não no livro, no seminário Sexo e Obsessão, em São Três DVDs, Divaldo Franco vai nos trazer alguns dos tipos de experiências que nós experimentamos aqui na Terra, com vários nomes. Por exemplo, a sexualidade, que é considerada pela Associação Americana de Psiquiatria, não é pela Organização Mundial de Saúde também, um transtorno, que é chamado também transtorno da hipoatividade sexual, pessoas que não experimentam desejo sexual nenhum. Diz-se que, foi pesquisado, cerca de 1% da população na Grã-Bretanha não tem qualquer desejo sexual. Então, a gente tem que investigar o que é que tem por trás disso, não é? Será que é algum tipo de conflito? Será que é algum tipo de tumor nas glândulas, não é? Do que promovem a produção dos hormônios sexuais, ou mesmo na epífise, na pituitária, que comanda os hormônios psíquicos, enfim, que dirigem as outras glândulas, não é? Enfim, a gente precisa investigar o que é que tem por trás, algum tipo de castração, algum tipo de conflito nessa área, que a pessoa pode estar, muitas vezes, reprimindo o seu desejo sexual. E vamos ver aqui que uma coisa é sublimar o desejo e outra coisa é reprimir. Nós temos conseguido reprimir, mas muito, os poucos de nós, conseguimos sublimar a energia da sexualidade. as experiências da heterossexualidade, que é a pessoa que tem interesse afetivo e sexual por parceiros do sexo oposto, que é o considerado mais comum. A homossexualidade ego-distônica, que é aquela que a pessoa apresenta um conflito. Ela tem homossexualidade, ela se vê num corpo masculino, mas tem atração pelo sexo masculino, ou vice-versa, não é? é feminino, mas sente atração pelo mesmo sexo, sente afeto, se apaixona por pessoas do mesmo sexo, mas ela está em conflito. Então, esse tipo de homossexualidade, a ego-distônica, nos esclarece Alberto Almeida, que esteve fazendo um seminário muito interessante chamado Sexualidade e Evangelização, lá na CEAI, lá no Cruzeiro, a Fedef gravou, está disponível inclusive no YouTube, vale a pena procurar, não é? Alberto vai nos dizer que esse tipo, como a pessoa não está bem, ela está em conflito, é considerado ainda um transtorno da sexualidade, mas a homossexualidade ego-sintônica, que a pessoa está bem, ela não está em conflito, ela está, não é? muito tranquila, linda muito bem com a sua sexualidade, essa não é considerada um transtorno, não é considerada doença, nada disso, está certo? É importante a gente fazer essa separação. E muitas vezes, essa homossexualidade ego-distônica é por conta dos nossos, muitas vezes, nossos conflitos, nos atavismos religiosos, nossos preconceitos, porque nós temos sido muito puritanos, mas muito pouco puros de coração, não é? E a gente, quando fala sobre puros de coração, lembra de Chico Xavier, um dia Chico Xavier está em sua casa, e alguém querendo transtorná-lo, pega uma revista dessas mulheres despidas, e coloca numa página, onde havia uma moça despida, aberta na frente de Chico. E o que é que Chico Xavier faz? Fica ali folheando, admirado, quando ele termina com muita naturalidade, ele vai dizer, é meu amigo, tudo que Deus faz é lindo, não é? Então, veja que é alguém que é puro de coração, não é? Que não enxerga a maldade, e enxerga a beleza em tudo que existe na natureza, não é? A bissexualidade, quando a pessoa experimenta desejo, atração, afeto por ambos os sexos, o falso hermafroditismo, porque na raça humana não, na espécie humana não tem o hermafroditismo verdadeiro, a gente não consegue se reproduzir por si próprio, não é? Então, há crianças que nascem com aparelho sexual masculino e feminino, ou pelo menos rudimentos dele. Então, quando os médicos vão investigar, vão saber, não, qual é o aparelho que está mais completo? Não, é mais o feminino, não, então deve ser uma menina, ou não, o contrário, às vezes eles têm que aguardar para saber qual o psiquismo daquela criança, qual o sexo do psiquismo daquela criança antes de fazer uma intervenção cirúrgica ou hormonal, não, então acontece, nascem, não é muito raro isso acontecer, etc. Tem muitos outros tipos, não é, também de experiências. E veja que nós somos muito atrapalhadinhos ainda nessa questão da sexualidade. Ainda trazemos a zoofilia, que é chamado bestialismo, sexo com animais, não é? Ainda é comum no interior do campo, na adolescência, não é? Na puberdade. Necrofilia, pessoas se utilizando de cadáveres para praticar relações sexuais. Vimos há pouco tempo, escândalos também, médicos se utilizando de pacientes desacordados pela anestesia, se utilizando do seu corpo para ter práticas sexuais. Desde que a gente é muito atrapalhado nessa questão do sexo. A pedofilia, que é a prática de sexo com crianças, que infelizmente vemos aí direto na internet, não é? Eu trabalho na Polícia Federal, tem um departamento lá só agora, criado, só para investigar pedofilia na internet. Temos a pederastia, que é uma palavra policênica, tem muitos significados, mas segundo o dicionário, é o relacionamento sexual de um homem com um parceiro muito mais jovem do que ele, não é? Com jovens. O exibicionismo, os chamados flashers, aqueles homens que sentem prazer, não é? É um tipo de transtorno de mostrar seu órgão genital, não é? Então, andam com roupas e de repente abrem. Temos vícios também em mulheres, quando as mulheres se exibindo em registras chamadas masculinas, quando deveriam ser chamadas revistas pornográficas, não é? E ali, se exibindo, ali como uma verdadeira indústria da fama, do sucesso, do dinheiro e da prostituição. Temos também o voyeurismo, aquela pessoa que experimenta prazer observando outros fazendo sexo. Ele próprio não participa, não é? Temos o fetichismo, então, utilização de fetiches, de aparelhos, de instruções, de, às vezes, práticas muito pouco higiênicas. A gente é muito atrapalhadinho nessa área do sexo. Há uma sexualidade agrodistônica, pluralismo, então, o sexo grupal, não é? A própria prostituição, o sadomasoquismo, a gente sentir prazer fazendo os outros sofrerem ou apanhando o sofrer, o narcisismo, o autoerotismo, uma série, se vocês olharem o Código Internacional de Doenças, o CID, nós estamos indo para a versão 11, atual é a 10, tem dezenas de transtornos da área da sexualidade, dezenas. Há muitos, muitos conflitos nessa área. E a gente tem que tomar cuidado com a viciação, não é? Porque quando a gente analisa, por exemplo, a masturbação, a masturbação é muito comum, as crianças praticam masturbação, no sentido de estimular zonas erógenas, elas experimentam algum tipo de prazer, não entendem muito bem, não chegam a um clímax, mas sabem e começam a aprender a lidar com a sua sexualidade. E é importante para o jovem a descobrir-se, não é? Mas a gente tem que tomar apenas o cuidado, será que não está entrando na viciação? Será que não está fazendo aquilo porque tem um conflito de fobia social? Tem uma timidez exagerada? Tem algum tipo de complexo de inferioridade? Tem algum tipo de depressão? e utiliza o prazer que a masturbação oferece para compensar aquela tristeza da depressão? Enfim, a gente tem que fazer como Kardec, em vez de nos deter nos efeitos, remontar as causas, não é? Por que aquela pessoa adota aquela prática? Então, a masturbação é algo natural para a psicologia, para a medicina e o próprio Marco Leite Nazareno, a masturbação é algo natural, a gente precisa apenas identificar os excessos, não é? E vamos para Kardec, na questão número 200, ele pergunta, tem sexo os espíritos? Essa é a tradução de Evandro Noleto Bezerra, da Federação Brasileira. Quem acha que sim, levante a mão, por favor. Tem sexo os espíritos? Quem acha que sim, levante a mão. Quem acha que não, levanta a mão agora. E quem está indeciso, levanta a mão, para saber. Veja, veja como uma questão básica de O Livro dos Espíritos, a gente não sabe a resposta. Veja como o tema é pouco explorado, pouco estudado. A gente precisa estudar mais essas temáticas também. Então, vejam lá, Bertolmeida brinca com a gente, não é? Ele vai dizer, olha, não como entendês. Então, tem. Apenas é de um jeito que a gente não entende, não é? Tem as polaridades sexuais, que a gente vai ver aqui mais à frente, não é? Mas não como a gente entende, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, baseados na concordância dos sentimentos. Na questão seguinte, em 211, ele pergunta, em nova existência, em nova reencarnação, pode o Espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? Dê certo. São os mesmos Espíritos que animam os homens e as mulheres. Então, não tem por que falar em supremacia do homem, supremacia da mulher? Não. Porque somos os mesmos Espíritos, ora habitando corpos masculinos, ora habitando corpos femininos. Está certo? 202, quando errante, ou seja, quando há erraticidade no mundo espiritual? que prefere o Espírito encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. E Kardec, então, comenta, os Espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não têm sexo. Visto que eles cumprem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais e, com isso, enseja em ganharem a experiência. Aquele que só como homem encarnasse só saberia o que sabem os homens. Então, pode haver, então, essa inversão da polaridade, não é? Isso não é necessariamente homossexualidade, a gente vai ver aqui. Então, a gente pode vir com essa polaridade invertida. E a gente tem uma confusão ainda com as palavras, porque há palavras polissêmicas. Você depende do dicionário que você está usando. Está usando o dicionário da língua portuguesa, é uma coisa. O dicionário médico é outro. O dicionário da literatura espírita é outro significado, não é? Então, na literatura espírita, chamou-se o termo transexual, que na literatura médica é para outra coisa esse termo, tá? Porque transexual, segundo o dicionário Wise e Aurelio, significa que ou quem se submeteu a tratamento hormonal e cirúrgico para adquirir as características físicas do sexo oposto. Então, é quem fez cirurgia para mandar de sexo, tá? É o transexual, porque a pessoa que tem, ela tem a identidade, a gente vai ver aqui mais à frente. E no artigo, as mulheres têm alma, na revista espírita de janeiro de 1866, Kardec vai estudar, porque na igreja católica houve muita discussão sobre isso, somente há poucos séculos as mulheres receberam, passaram a ser consideradas que tendo seres como tendo alma, para vocês terem uma ideia como a gente atrapalhadinho nessa coisa. Kardec vai nos ensinar. O espírito encarnado sofrendo a influência do organismo, seu caráter se modifica segundo as circunstâncias e se dobra às necessidades e aos cuidados que ele impõe esse mesmo organismo. Pode ocorrer que o espírito percorra uma série de existências no mesmo sexo, o que faz que durante muito tempo ele possa conservar no estado de espírito o caráter de homem ou de mulher da qual a marca permaneceu nele. Se essa influência repercute da vida corpórea à vida espiritual ocorre o mesmo quando o espírito passa da vida espiritual à vida corpórea. Numa nova encarnação ele trará o caráter e as inclinações que tinha como espírito. Mudando de sexo poderá, pois, subir essa impressão e em sua nova encarnação conservar os gostos, as tendências e o caráter inerentes ao sexo que acaba de deixar. Assim se explicam certas anomalias aparentes que se notam no caráter de certos homens e de certas mulheres. Olha a lucidez de Kardec que ele vai compreender então que há homens mais femininos mais suaves mais afetivos mais sensíveis e há mulheres mais másculas mais intrépidas mais ousadas enfim com características mais consideradas masculinas. Não há nenhum problema nisso e se apenas a inversão da polaridade não quer dizer que a gente seja homossexual e muita gente sofre com isso. Quantos jovens porque sentem o interesse pelo mesmo sexo um outro jovem também que é bonito etc aquele encanto e ele será que eu sou homossexual? Porque eu acho fulano bonito porque está junto dele então não é necessariamente isso não é apenas o nosso lado feminino e masculino como o próprio Carl Gustav Jung vai dizer que nós trazemos o ânimos e ânima a posição masculina e feminina dentro de nós mesmos. essa bipolaridade que o espírito tem e que vai experimentando nas diversas experiências na Terra e a gente sabe que tem um caráter progressivo da revelação dos espíritos eles não nos ensinam tudo de uma vez porque a gente não dá conta então na questão 1014 Kardec pergunta como se explica que espíritos cuja superioridade se revela na linguagem que usam tenham respondido a pessoas muito sérias a respeito do inferno e do purgatório de conformidade com as ideias correntes ou seja, a gente está perguntando olha, tem espírito aqui falando que existe inferno que existe purgatório como a igreja acredita aí os espíritos vão explicar é que fala uma linguagem que possa ser compreendida pelas pessoas que os interrogam quando estas se mostram imbuídas de certas ideias eles evitam chocá-las muito bruscamente a fim de eles não ferirem as convicções se o espírito dissesse a um muçulmano sem precauções oratórias que Maomé não foi profeta seria muito mal acolhido então os espíritos vão nos ensinar aquilo que a gente dá conta de captar porque nós trazemos nossos condicionamentos nosso atavismo nós saímos de uma sociedade judaico-cristã e se algum espírito vier falar mal de Jesus não, a gente não aceita não é verdade? por quê? porque a gente já traz esse condicionamento então eles falam naquilo que a gente tem condição de perceber no livro Sexo e Destino nós vamos ter informação muitíssimo importante ele trata-se da informação de um orientador espiritual que vaticinou que a Terra previu que a Terra a pouco e pouco renovará princípios e conceitos diretriz e legislação em matéria de sexo sob a inspiração da ciência que situará o problema das relações sexuais no lugar que lhe é próprio homens e mulheres em espírito apresentam certa percentagem mais ou menos elevada de característicos viris masculinos e feminis em cada indivíduo o que não assegura possibilidade de comportamento íntimo normal para todos segundo a conceituação de normalidade que a maioria dos homens estabeleceu para o meio social então na área do sexo ninguém é completamente normal porque todos temos porções masculinas e femininas no nosso psiquismo nós sabemos a importância do amor então a expositora Anete Guimarães fala de uma pesquisa que demonstre que sexo sem amor provoca uma tensão residual então a pessoa por mais que pratique o sexo ela não fica plena é como a água salgada do mar quanto mais a gente bebe mais tem sede mas quando ao contrário praticamos o sexo com amor com parceiro amado aquela troca de energias nos planifica nos realiza até faz muito bem para a saúde segundo essa pesquisa que ela apresenta efeitos dos conflitos na sexualidade tem que tomar muito cuidado com o problema da sexualidade porque as vezes a malsexualidade as vezes é um problema pequeno comparado com as consequências dela por exemplo ela é causa de sofrimentos de sentimento de culpa e vocês lembram que o Manoel Filomeno de Miranda na vasta série sobre obsessão espiritual psicografado por Divaldo Franco vai dizer que a tomada psíquica o plug mental mais excelente melhor para a obsessão espiritual é o sentimento de culpa então a gente ficar carregando o sentimento de culpa nos facilita a interferência negativa dos maus espíritos separação da família quantos jovens são expulsos de casa somente porque sua família é preconceituosa é homofóbica e não aceita a sua sexualidade depressão ou então por conta da repressão a gente desenvolver depressão também ansiedade enxaqueca está doendo não sabe por que tem aquela dor de cabeça porque está reprimindo às vezes a energia sexual em vez de sublimar e estamos então bloqueando aquela energia e sofrendo com ela provoca violência então nós vemos quantos casos de assédio de bullying de homicídios meus amigos contra homossexuais uso de drogas que normalmente entram como se fosse um anestésico a pessoa tenta se anestesiar do conflito utilizando a droga e o suicídio o suicídio é muito mais comum em pessoas que trazem conflitos na área da sexualidade então a gente tem que ficar atento nós somos espíritos sabendo que isso aqui é muito pior talvez do que o próprio a questão da homossexualidade então falamos aqui da bipolaridade do yin e yang também do taoísmo e ânimos e ânima e vejam a inversão da polaridade como algo normal Frederico Chopin e Jorge Sende é um caso muito curioso e muito ilustrativo disso Alberto Almeida nos traz nesse seminário ele vai dizer que Chopin era uma alma extremamente feminina suave artística poética enfim e ele se consorcia como um jovem que vai utilizar um pseudônimo masculino porque na sua época livros escritos por mulheres não tinham prestígio não eram sequer vendidos então ela vai utilizar o nome de masculino Jorge Sende e vai publicar obras maravilhosas e vai escandalizar a Europa utilizando chapéu de coco roupas masculinas etc e era uma mulher completamente saudável e ela se consorcia então com Chopin eles vão ter um relacionamento muito normal muito saudável e estão certo dia num bangalô nas ilhas Mallorca curtindo lá aquele período juntos e de repente cai uma tempestade uma chuva muito forte que aliás começou a chover em Brasília que maravilha e aí começou a cair aquela começou a criar uma goteira dentro do bangalô Chopin ao invés de consertar o telhado o que ele faz? começa a escutar aquele som inusitado pega o piano e vai compor vai compor quando vocês escutarem uma composição chamada a gota d'água de Chopin é o som de uma goteira caindo no bangalô que ele estava ela tem que ficar esperando ele terminou o amor terminei aí ela vai pegar a escada um martelo vai lá bang 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 conserta o telhado a goteira que estava lá vejam e em plena harmonia sem nenhum tipo de conflito por conta da sua sexualidade está certo? não era homossexualidade era a inversão da polaridade e há muitas vantagens nós já vimos aqui o aprendizado então vamos ter também a harmonização desses centros de força né? nosso centro genético às vezes a gente utilizou mal em outras encarnações imagine meus amigos né? como aqueles homens bombados aqueles bad boys aqueles machões bombados assim reencarnarem como mulheres agora e foram encontrados amamentando gêmeos que maravilha não é? que maravilha aquele machão todo agora amamentando gêmeos experimentando ali a sensibilidade e tal as moças quando reencarnarem como rapazes que maravilha vão poder falar menos olha que maravilha também vamos diminuir bastante o problema da gente falar muito não é? e tal e nós os homens quando reencarnarmos como mulheres finalmente vamos entender as mulheres olha que maravilha coisa fantástica não é? mas já me falaram que nem as mulheres se entendem não adianta não nem as mulheres conseguem entender as próprias mulheres não é? é só para descontrair um pouquinho para a gente avançar no seminário sexo e obsessão de Valdir inicia dizendo que a homossexualidade não é karma não é uma tara não é doença é uma experiência evolutiva olha que conceito não é? experiência evolutiva então a gente está aqui aqui é um mundo de expiação e provas como é que são as experiências no mundo de expiação e provas? normalmente experiências de provas normalmente experiências de expiações então a gente também sabe disso mas quem não está aqui passando por provas e expiações todos nós estamos passando algum tipo de prova e há muitas diferenças para a gente entender por exemplo uma coisa é o sexo biológico não, esse aqui é menino é menina então é o sexo masculino ou feminino ou macho e fêmea outra coisa é a identidade sexual tudo isso aqui já era problema já era confusão para a gente identidade sexual é como a gente se enxerga no espelho não, eu me enxergo no espelho me vejo como homem mesmo eu sou um homem e me vejo como homem mas há pessoas que não que se enxergam no espelho e se veem como mulher e inclusive gera um conflito então o transexual para a medicina o transexual para a medicina ele tem conflito com a sua sexualidade muitas crianças falam em se mutilar em cortar os seus órgãos sexuais porque se referem aquilo como aquilo como aquele eles não aceitam a sua sexualidade é um problema tão sério a transexualidade para vocês terem ideia tanto que é chamado de transexualismo mesmo ainda utiliza o ismo como sendo um transtorno porque é um transtorno a pessoa não está bem então uma coisa é a identidade sexual se identificar como o próprio sexo ou de sexo diferente outra coisa é o comportamento o comportamento não quer dizer nada o comportamento às vezes quando a gente é jovem no início da puberdade a gente não experimenta relações homossexuais não tem é muito comum entre os homens e mulheres eles experimentam ou às vezes por exemplo naqueles períodos de guerras em que os soldados ficam muito tempo longe das suas famílias naquelas nos mosteiros nos conventes ou naquelas unidades de reclusão como as antigas que é bem onde só ficam homens meninos ou só meninas eles naquela explosão da puberdade começam a ter relacionamentos uns com os outros é um comportamento homossexual mas muitos dali a grande maioria não vai se tornar homossexual vocês entenderam uma coisa é ter o comportamento e outra coisa é se identificar como homossexual e muita gente porque teve o comportamento ou porque tem uma inclinação porque tem a inversão da polaridade ainda aí acha que é homossexual e vê naquele conflito sou ou não sou assumo ou não assumo fica aquela confusão gerando mais confusão na nossa cabeça outra coisa é a orientação sexual isso aqui é o que a gente vai chamar de homossexual ou de heterossexual então a orientação sexual pode ser para parceiros do sexo oposto então esse é hétero para parceiros do mesmo sexo homem com homem mulher com mulher então é homossexual homossexual então quando falar de orientação sexual agora você já sabe o que é e é diferente de opção a pessoa não opta a criança não opta ela já nasce homossexual ou não desde criancinha a gente vai perceber que aquele menino quer brincar com as meninas aquela menina quer brincar com os rapazes ela não quer é diferente você percebe desde que então dizer para a pessoa optar não é uma opção não é uma opção muitos sofrem muito por conta dessa entre aspas opção não é uma opção então é orientação sexual e tem também os papéis sexuais que tanto vai ter nos casais heterossexuais como nos homossexuais a gente pode ter papel ativo ou seja masculino intrépido ousado dirigir o lar como hoje nós temos muitos homens em casa e as mulheres lá fora trabalhando ganhando dinheiro provendo a família um papel que é considerado masculino então papéis sexuais também é para masculino e feminino não somente para ativo e passivo o termo homossexualismo foi inventado em 1869 por Carl Maria Kerben um jornalista austro-húngaro em 1973 a associação psiquiátrica americana APA retira a homossexualidade da lista de transtornos mentais então até 1973 para a associação americana em psiquiatria a homossexualidade era um transtorno sexual transtorno mental aliás em 1985 o conselho federal de medicina do Brasil CFM retira a homossexualidade da condição de desvio sexual nos anos 90 o manual diagnóstico estatístico de transtornos mentais o DSM-IV retira a homossexualidade da condição de distúrbio mental em 1993 a organização mundial de saúde a OMS retira o termo homossexualismo e adota o termo homossexualidade então hoje é politicamente correto dizer o que? dizer homossexualidade não falar homossexualismo porque a gente está dando a entender que homossexualismo o ismo significa patologia doença enfermidade transtorno e a própria organização mundial de saúde como a gente viu lá em sexo e destino a ciência vai colocar as questões do sexo no seu devido lugar interessante a gente ver e vamos ver que por conta dessa mudança muitos autores inclusive psiquiatras por exemplo o doutor Jorge André publicou um livro acho que na década de 80 Forças Sexuais da Alma ele da academia de psiquiatria o cientista o que ele vai escrever? vai escrever o que a sua psiquiatria da sua época da sua formação dos seus estudos defendia que o que? que é uma sexualidade é um transtorno mental é um desvio da sexualidade então uma opinião que ele tinha que os espíritos tem que seguir a ciência não é assim? não é uma comunicação mediúnica mas vamos ter essa informação nesse livro gerando muito desconforto muito problema em algumas pessoas nós sabemos que isso tem gerado problema o próprio também Herculano Pires na época antiga também vai publicar também obras defendendo que a uma sexualidade seria um transtorno então a gente tem essas informações desses autores encarnados e temos informações de espíritos em sentidos diferentes e também opiniões de expostores atuais também em sentidos diferentes então a gente tem tem que estudar para compreender muito bem esse assunto convido vocês a assistir depois ao DVD do Marco Leite do seminário sobre sexualidade então o que é mais importante? é que nem a mediunidade pessoal o uso que se faz a mediunidade é uma coisa boa ou uma coisa ruim? depende do uso a gente pode usar para o bem mas podemos usar para o mal também então a mesma coisa a sexualidade então a gente sabe o que seria melhor? seria um casamento de aparências de hipocrisia como algumas igrejas defendem? o que é que Jesus falava sobre a hipocrisia? vocês lembram? qual foi o defeito que Jesus mais combateu? o desamor não é? o desamor o materialismo ele vai falar muito do amor vai falar muito da busca do reino dos céus do mundo espiritual e o defeito entre os fariseus que ele mais aponta foi o defeito da hipocrisia hipocrisia é fingimento é de ator de ser um ator de estar fingindo uma postura que a gente não é então os fariseus ficavam posando de santos como se fossem puros e não eram puros e geravam sentimento de culpa nas pessoas isso foi o que Jesus mais combateu em sua época não é? temos aqui questão da homossexualidade em 80 países ainda homossexualidade é considerada crime o Brasil é um país um dos campeões de violência contra homossexuais e fizeram pesquisas com homofóbicos pessoas que tem raiva dos homossexuais querem matar quer bater colocaram para assistir filmes eróticos com cenas de homossexuais tendo relacionamentos íntimos colocaram os homofóbicos para assistir e um grupo de não homofóbicos e pessoas que não tem raiva não tem nenhum problema com os homossexuais curiosamente os homofóbicos apresentaram 50% mais de excitação do que os não homofóbicos ou seja os homofóbicos muitas vezes estamos trazendo estão trazendo conflitos naquela área e querem matar projetando o seu defeito interior querendo matar o que está fora e na verdade está dentro então muito cuidado com essa homofobia que a gente tem demonstrado a homossexualidade acontece até no reino animal não é próprio de falar em homossexualidade porque não há mas a inversão da polaridade sim então é muito comum então vejam lá nesse livro Biological Exuberance Exuberance Biológica Homossexualidade Animal e Diversidade Natural vai dizer que após estudos apontarem que o comportamento homossexual é quase universal no reino animal foi observado que a maioria parte das espécies não possuem orientação sexual definida se é que esse termo pode ser utilizado para os animais leões africanos os leões africanos são normalmente símbolos de liderança tradicionais principalmente em sociedades patriarcais que envolvem arens de fêmeas entretanto uma certa porcentagem de leões africanos machos abandonam as fêmeas disponíveis para formar seus próprios grupos homossexuais olha que coisa curiosa até o leão que era tão machão com essa juba toda vejam então é uma coisa que existe na natureza se é da natureza a gente precisa enxergar com olhos de ver com a visão que Jesus tinha de inclusão será que Jesus vamos ver aqui o comportamento de Jesus a gente vai ver tem também a opção de explicações para as causas da homossexualidade também o Alberto Almeida vai apresentar nesse seminário que ele tem várias horas de oração para falar que não vai dar tempo de documentar mas as questões socioculturais então a inversão da polaridade mais esses seguintes fatores como socioculturais na Grécia nos exércitos na Grécia as mulheres eram consideradas seres inferiores então os jovens tinham que se iniciar sexualmente com outros homens mais velhos porque a mulher era considerada um animal de segunda categoria então vejam até que ponto nós chegamos familiares traumas desta vida então os traumas da pedofilia como são comuns meus amigos pais abusando de filhas padrastos tios primos é se você vai nos consultores de psiquiatria de psicologia é só o que tem e às vezes aquele trauma a pessoa cria uma aversão à sexualidade e na verdade não é homossexual apenas tem um trauma impedindo o pleno exercício traumas até de vidas passadas Alberto Almeida conta o caso de uma jovem que ela tinha relacionamentos homossexuais mas ela não estava feliz não estava plena ela sentia um nojo de pegar perto dos homens mas também não sentia bem com as mulheres e aí ela faz uma regressão ele naqueles casos muito bem indicados a gente faz a regressão somente por intervenções terapêuticas profissionais da área de saúde não é uma prática espírita a gente sabe disso e jamais devemos fazer regressão por mera curiosidade em cinema e aí ela vai se enxergar como uma jovem na França no interior da França no período medieval muito dedicada à igreja uma noite ela vai visitar a casa paroquial e o sacerdote que tinha uma atração muito grande por ela a violenta sexualmente ela fica completamente transtornada e como não desejava provocar nenhum problema para a igreja porque ela respeitava muito a igreja ela e era casada e ela então chega em casa e se suicida Alberto vai dizer que o maior problema não foi só a violência sexual porque a violência sexual é muito grave mas maior ainda foi o desconforto provocado pelo suicídio assistir a decomposição cadavera porque ela ainda trazia muitos fluidos vitais então todo aquele desconforto quando ela se aproximava de um homem hoje ela recordava não só do trauma da violência mas também do desconforto do suicídio a gente sabe que nem uma desencarnação é igual a outra todos nós seremos amparados mas que não vale a pena cometer o suicídio não é verdade? caso de obsessão espiritual também que Divaldo Narva você já conhece o caso do Lício acho que é em trilhas da obsessão o caso de um senhor também que era um amante de uma vida passada e recebe um amante nessa vida como filho depois está lá no livro Sexo e Consciência e expiação pelos nossos abusos também buscando o reequilíbrio então pode ser também uma expiação então vamos ver expiação está lá no livro Ação e Reação de André Luiz em muitas ocasiões em muitas ocasiões quando o homem tiraniza a mulher furtando-lhe os direitos e cometendo abuso em nome de sua pretensa superioridade é conduzido pelos agentes da lei divina a renascimento doloroso em corpo feminino para que no extremo desconforto íntimo aprenda a venerar na mulher sua irmã e companheira filho e mãe diante de Deus ocorrendo idêntica situação uma mulher criminosa que depois já arrastaram o homem a bevacidão e a delinquência cria para si mesmo a terrível alienação mental para além do ser pouco fica como louco no mundo espiritual requisitando quase sempre a internação em corpo masculino a fim de que nas teias do infortúnio de sua emotividade saiba edificar no seu ser o respeito que deve ao homem perante o Senhor está no livro Ação e Reação mano aqui a gente vai ter que avançar Jesus nos fala que no reino dos céus ninguém se casa nem se der em casamento mas todos são como o anjo do céu então os espíritos puros não precisam mais dos relacionamentos afetivos eles vão aprender o amor universal como é o amor de Jesus o amor dos espíritos puros ele fala também dos eunucos de nascença os que nascem sem o desejo sexual os eunucos pelo espírito pelos homens havia pessoas que eram castradas para cuidar dos arendes os eunucos pelo reino de Deus que é aqueles que buscam sublimar renuncia a sua sexualidade a uma família para buscar o reino dos céus se dedicar a uma missão maior e a gente falar do poder da pulsão sexual meus amigos é uma das forças mais poderosas que existe Alberto Almeida vai dizer que é como você encontrar um cachorrinho já no fim da vida bem velhinho doentinho fraco um mago ele já está prestes a desencachorrar mas se esse cachorro passar perto dele uma fêmea no cio uma cadela no cio esse cachorro parece que parece que o espírito incorpora nele e ele vai lutar vai brigar com o Rottweiler com o Pitbull com o pastor alemão ele apanha mas fica lá latindo tal é o poder da pulsão sexual é algo muito poderoso meus amigos é o ponto de vocês verem que há homens aqui na terra que conseguem violentar uma mulher a força com arma impunha a vítima sangrando num lugar ermo com medo de ser pego e ele ainda consegue ter desejo como é que consegue ter desejo sexual numa hora dessa não é? então vejam nós somos muito frágeis nessa área é uma pulsão muito poderosa ainda em muitas pessoas então querer sublimar de uma hora para outra é complicado então a gente precisa ter essa consciência também Jesus vai dizer que o espírito está pronto mas a carne é fraca ainda há uma predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual aqui não vai dar tempo de falar então orientação para a casa espírita acolher o espiritismo é o consolador prometido não é o condenador não é o paracleta é o advogado Jesus buscava os perseguidos excluídos não vim para os sãos mas para os enfermos os defeitos que ele mais apontou nós já comentamos aqui o exemplo de Madalena então o Alberto nos convida primeiro recomendar que a pessoa evite a promiscuidade não é? busque a monogamia porque na promiscuidade ela está se relacionando com muitas pessoas correndo risco de infecções etc além das obsessões espirituais segunda coisa buscar deixar as drogas abstenção das drogas que estão ali com a anestesia do conflito e terceiro buscar no conflito harmonização íntima ficar em paz com a sua sexualidade e ali a gente buscar a educação dos impulsos não é como a gente vai ver aqui com Emmanuel o nosso encerramento então é uma doutrina progressista a gente vai avançando Marlon Reikdahl vai falar que é importante a gente buscar essa sublimação progressiva porque você dizer para o jovem imagina um espírito que veio de encarnações com sexo grupal com sexo com animais e agora você vai dizer que ele seja célibatário que ele sublimina é complicado não é? a gente não consegue nem fazer um regime pessoal sublimar a energia sexual é muito complicado então é como fazer o voo de Ícaro quis voar muito alto e aí o sol queima as ceras das suas asas e ele cai então quantos de nós temos falhado em encarnações anteriores na igreja buscando reprimir a sexualidade quando deveríamos buscar sublimar através do amor então a sublimação deve ser progressiva o Marlon ele vai nos convidar para fazer essa sublimação então se a pessoa saiu de lá dessa condição de século do pau e não sei o que e já consegue ter um parceiro único consegue olhar nos olhos do parceiro já está fazendo um avanço então vamos buscar sublimação progressiva agora também progressiva e coerente porque não é para dizer assim ah não eu sou sem vergonha mesmo então deixa a coisa solta não vamos buscar todos nós homossexuais e heterossexuais sublimaram as outras energias sexuais porque quantos relacionamentos heterossexuais são do tipo egóicos quantos parceiros fazem sexo sem saber se sua esposa está querendo sexo naquela hora se ela está sentindo prazer faz quando ele quer do jeito que ele quer nunca é uma coisa então é uma postura extremamente egoísta então também não é o correto não é porque é heterossexual que é o correto então a gente tem que aprender a sublimar com sexo com amor todas as nossas relações e no livro Sexo e Consciência que nós comentamos olha o que Divaldo vai fazer lá em uma palestra sobre a união homoafetiva ao mencionar a necessidade de complementação a que um indivíduo homossexual resolve atender porque não encontrou resistência em si o do mundo íntimo para a sublimação eu não me refiro a promiscuidade ao sexo pelo sexo para satisfazer simplesmente um desejo responsável eu me refiro a complementação afetiva na qual o indivíduo elege um parceiro do mesmo sexo para estar ao seu lado como coração amigo permitindo-se experimentar momentos de intimidade sexual com seu companheiro ou companheira então Divaldo admite a intimidade sexual entre homossexuais como é natural no relacionamento a dois portanto se a busca da afetividade for a motivação para este vínculo as divinas leis não irão considerar essa opção como infração aos seus princípios então Divaldo vejam que é daquela época antiga já tem essa postura já muito moderna muito mais avançada que a gente vê e ele próprio vai dizer que muita coisa mudou não é? é inúcio disso vamos ver aqui para a gente concluir não vai dar aqui para ver tudo sobre casamento homofetivo quando pergunta o Emmanuel sobre esse assunto de casamento homossexual ele vai dizer que já podeis encontrar na questão 695 a resposta para essa pergunta quando Kardec pergunta será contrário a lei da natureza o casamento isto é a união permanente de dois seres que Kardec me perguntou de um homem ou de uma mulher porque os Espíritos não respondem dois seres não é de um homem é um progresso na marcha da humanidade é assim que ele fala não é um progresso na marcha da humanidade então a união homoafetiva é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal há muitos anos no Brasil e é um progresso diz os Espíritos que o casamento é um progresso na marcha da humanidade o desenvolvimento do amor da relação do crescimento do companheirismo qual foi que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento seria uma regressão à vida dos animais qual seria para a sociedade o resultado do relacionamento dos laços de família uma recrudescência do egoísta que é o que nós estamos vendo isso vendo hoje os ficantes cada vez mais nós estamos ficando cada vez mais egoístas e nos separando por qualquer motivo também a adoção de crianças por casais homossexuais as estatísticas mostram que os filhos tem o mesmo índice de desenvolvimento de educação e de tendências homossexuais ou não de casais heterossexuais e o próprio Raul Teixeira também que tinha uma postura muito conservadora Raul Teixeira também vai dizer que quem tem amor de que é muito melhor adotar essas crianças do que deixá-las nas ruas entregue a cola ao craque à criminalidade e à prostituição não é? e a gente então quando falar sobre para concluir a gente vê o homossexual pode trabalhar na casa espírita sim mas tem vestir-se adequar-se à ocasião não é? e o que faria Jesus? os deixaria nos guetos e entregue as drogas os deixaria com sentimento de culpa os levaria ao suicídio e ao sofrimento os condenaria ao inferno aplaudiriam o nosso comportamento homofóbico preconceituoso intolerante não é? então o que é que Jesus faria? então para a gente concluir os benfeitores da vida superior esclarecem que o espiritismo contribuirá decisivamente para que os temas do sexo sejam tratados no mundo com o devido respeito sem tabus que patrocine a hipocrisia e sem a irresponsabilidade que impele a devassidão disse igualmente o estimado estudou que erro lamentável supou que só a perfeita normalidade sexual consoante as respeitáveis convenções humanas possa servir de templo as manifestações efetivas o campo do amor é infinito em sua essência e manifestação essa está no mundo maior insta fugir as aberrações e os acessos contudo é imperioso reconhecer que todos os seres nasceram no universo para amar e serem amados e no livro mais importante que nós comentamos vida e sexo essa é a capa mais nova Emmanuel nos convida para a gente concluir não proibição mas educação não abstinência imposta mas emprego digno com o devido respeito aos outros e a si mesmo não indisciplina mas controle não impulso livre mas responsabilidade fora disso é ter o usar simplesmente para depois aprender ou reaprender com a experiência se isso será enganar nos lutar sem proveito sofrer e recomeçar a obra da sublimação pessoal tantas vezes quanto se fizerem precisas pelos mecanismos da reencarnação porque a aplicação do sexo ante a luz do amor e da vida é assunto pertinente a consciência de cada um muita paz meus amigos muito obrigado aplausos 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 aplausos